Pioneiro na informação, ligando o campo à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Depois do Serginho Sarat, estamos entrando no ar Com o programa desta sexta-feira, dia 14 de julho Levando para vocês os seguintes destaques Aprovada a lei mais rigorosa contra a ferrugem asiática da soja Em Mato Grosso do Sul Frigorífico de frango em Cidrolândia tem exportações suspensas Recolhimento de embalagens de agrotóxicos aumentou este ano Colheita de milho aqui no sul do estado, perto de 5% E o valor bruto da produção agropecuária estimado em 536 bilhões de reais Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio a colheita Os melhores produtos é com a Agrojangada A Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracajú 34515400 Dourados, na Marcelino Pires 6027 Fone 34105400 E na Viraí, na Rua Brasil 1110 Fone 34612096 Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! O ar seco ainda predomina na região de Dourados nesta sexta-feira Faz sol, calor à tarde e não há previsão de chuva A umidade relativa do ar fica ao redor de 30% à tarde Notícia boa é que a meteorologia está prevendo ligeira mudança no tempo na segunda-feira Com previsão de pancadas fracas de chuva Você sabe que o leite é fonte de cálcio Vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais Fósforo, potássio, zinco e magnésio É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta Indispensável na sua vida Por isso, para o seu dia a dia, prefira o leite Cambi Um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados O leite Cambi é saúde em sua mesa Fone 34241213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado fechou ontem com esses valores Pela rouba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna Pagou R$ 116,00 à vista O friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 122,00 com 30 dias para o pagamento A rouba da vaca gorda também à vista, R$ 108,00 no Brasil Global E a R$ 112,00 no friboi a prazo No disponível em Dourados, saca de milha R$ 16,00 E a de soja R$ 58,00, informou a GD Corretora O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,20 para a venda Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados, fone 3489-1248 E em Carapó, 3453-1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Os deputados de Mato Grosso do Sul aprovaram ontem por unanimidade e em segunda votação O projeto de lei que impõe medidas mais restritivas para combater a ferrugem asiática da soja no estado A proposta agora segue para a sanção do governador Reinaldo Azambuja A proposta muda a lei de 21 de dezembro de 2006 Que trata sobre o tema e o intuito é fazer mudanças para combater ainda mais a ferrugem da soja Com a nova lei o produtor ficará proibido de plantar duas safras seguidas de soja Já que com o cultivo sucessivo a incidência de fungo pode ser maior e atingir todo o ano O projeto ainda muda de 10 de dezembro para 10 de janeiro O prazo para que o produtor de soja registre sua lavoura na IAGRO A matéria também prevê mudanças nas infrações de acordo com a área cultivada O governo justificou a importância dessas mudanças Já que o cultivo da soja é um dos pilares da balança comercial do estado Sendo necessário tomar as providências para o combate à ferrugem asiática O ministro da agricultura, Brairon Marge, confirmou audiência com o secretário de agricultura do governo norte-americano, Sonny Perdio A reunião está prevista para a próxima segunda-feira em Washington Quando será discutida a retomada de exportações de carne in natura para os Estados Unidos Os bloqueios na BR-163, no sudoeste do Pará, feitos por produtores rurais, madeireiros e comerciantes Tornaram inevitável o cancelamento de exportações de grãos pelo porto de Barcarina, no mesmo estado Enquanto a multinacional Bung falou ontem em prejuízos imensuráveis Em função dos protestos que ocorrem há 10 dias na importante rodovia do agronegócio A BR-163 é a principal rota de escoamento da safra agrícola do meio norte de Mato Grosso Até o terminal fluvial de Miritituba, no Pará De onde partem as barcaças carregadas com grãos para os demais portos do Arco Norte Em especial o de Barca Arena A empresa de alimentos JBS informou que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região Concedeu liminar revertendo a decisão que proibia a empresa de negociar seus bens A justiça autorizou a companhia a dar curso normal às suas atividades Para comprar e também vender bens componentes de seu ativo Em especial a totalidade das ações de suas subsidiárias Detetoras de operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai Para o grupo Minerva Informou ontem a JBS A empresa ainda ressaltou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica Emitiu em 6 de julho parecer favorável a aprovação sem restrições Da venda dos seus negócios de carne bovina para a Minerva Depois dos frigoríficos que exportam carne bovina in natura para os Estados Unidos Serem alvos de embargo das autoridades sanitárias norte-americanas Nove unidades que vendem frango ao exterior tiveram as exportações Com a União Europeia temporariamente suspensas pelo Ministério da Agricultura Além da unidade de Mato Grosso do Sul Outras duas pertencentes à Seara estão na mesma situação Sendo a de Rolândia no Paraná e de Nuporanga em São Paulo Todas subsidiárias da JBS Segundo o jornal Valor Econômico Entre as embargadas está o frigorífico situado em Cidrolândia E pertencente à Seara Que é companhia da JBS Com média de 4 milhões a 4 milhões e 700 mil aves abatidas ao mês A unidade é maior em volume de produção de todo o Estado Somente de janeiro a maio foram 22.166.000 frangos abatidos em Cidrolândia Em todo o Estado são 5 frigoríficos de aves que juntos abateram 72.369.000 aves do início do ano até agora As medidas adotadas pelo Ministério da Agricultura Ocorreram após a União Europeia realizar diversas notificações Relacionadas à carne de frango produzida nessas unidades A principal inconformidade diz respeito à detecção da bactéria salmonela A maior parte das pessoas infectadas com a salmonela Apresenta diarreia, dor abdominal e febre A sofre de soja na Argentina está praticamente finalizada Mas ainda falta colheita de algumas áreas Em zonas afetadas pelo excesso de chuvas No sul de Córdoba, La Pampa e Buenos Aires Como destacou o boletim da Bolsa de Cereais de Buenos Aires Essa superfície restante é de cerca de 180 mil hectares Durante as próximas semanas elas podem ser declaradas perdidas Caso não ocorra colheita até o momento Já que a Argentina acolheu 99% da área de soja O parcial acumulado superou as 57 milhões de toneladas E o rendimento médio argentino está em 53 sacas por hectare O sistema Campo Limpo Que é a logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas Retirou dos campos brasileiros 23.491 toneladas Do material no primeiro semestre de 2017 O número representa um crescimento de 1,5% no total destinado Em relação a igual período do ano passado E mantém o sistema na liderança mundial Com 94% das embalagens plásticas primárias Encaminhadas para a correta destinação Os estados de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul Representam os maiores percentuais retirados Respectivamente 24%, 12% e 10% O sistema Campo Limpo superou a marca de 430 mil toneladas Destinadas corretamente desde o início das operações em 2002 O sucesso do programa mostra que o sistema Campo Limpo Está preparado para atender a demanda da agricultura brasileira O Ministério da Agricultura afirmou que foi informado De que uma das delações da empresa JBS Aponta que a maior produtora de carne animal do mundo Teria pago um mensalinho a dezenas de fiscais agropecuários federais Na esperança de reduzir os entraves no exame de sua produção Autoridades dos Estados Unidos e da Europa Procuraram na manhã de ontem o Ministério da Agricultura Para obter detalhes sobre a denúncia E o temor do governo é de que a pressão Contra os produtos nacionais no exterior podem aumentar Os dados foram confirmados ontem em Genebra Pelo secretário executivo do Ministério da Agricultura Elmar Novak Segundo ele, a JBS agora vai passar essa linha dos beneficiários Essa lista dos beneficiários da propina O mensalinho chegava a 20 mil reais por servidor E pode ter atingido 200 fiscais Assim que tivermos acesso à lista Tomaremos as medidas, as devidas providências Afirmou o Novak E vamos abrir processos administrativos para apurar A questão criminal cabe à Polícia Federal E ao Ministério Público Disse o secretário No início dessa semana O Ministério da Agricultura da Colômbia Confirmou mais um caso de febre afetosa A doença foi registrada Na zona rural de Iacope Em Cu de Manarca Na região andina colombiana Distante da fronteira com o Brasil No mês passado A Colômbia registrou o primeiro caso Desde 2009 Quando o país foi declarado livre da doença Em junho, a ocorrência do vírus Foi no departamento de Arauca Na fronteira com a Venezuela A entidade notificou o caso A Organização Mundial de Saúde Animal Em 24 de junho A afetosa é uma das enfermidades animais Mais contagiosas E pode causar importantes perdas econômicas A colheita do milho safrinha A avança em Mato Grosso do Sul Chega a 7,2% da área colhida na região norte A mais adiantada A média estadual está em 4,8% Segundo dados divulgados pela ProSoja MS Entre os municípios A Alcinópolis está na frente Localizado na região norte do estado Os produtores de lá Finalizaram 20% da colheita Até a primeira semana de julho Em relação às demais regiões do estado Aqui o sul do estado Apresenta 4,8% de área colhida E na região central Como Cidrolândia 2,4% das lavouras já foram colhidas Apesar do avanço Dados mostram que no mesmo período Da safra passada Já haviam sido colhidos 6,5% a mais do que a atual A adoção de práticas de bioseguridade É o que está garantindo a manutenção Diária livre da gripe aviária no Brasil Só em 2017 Mais de 60 países Registraram focos da doença Que tem efeito devastador Sobre o setor de produção de aves A afirmação é do chefe Da divisão de sanidade avícola No Ministério da Agricultura Bruno Pessamílio Segundo ele O ministério analisa por ano Mais de 3.500 casos suspeitos de gripe Todos negativos até agora As estimativas da safra agrícola deste ano Entre 237 e 240 milhões de toneladas de grãos E os resultados de alguns segmentos da pecuária Resultaram no valor bruto da produção O VBP De 536 bilhões de reais 4,3% maior do que o alcançado no ano passado De 514 bilhões O VBP Estimado com base nas informações De junho Foi divulgado ontem Pela Secretaria de Política Agrícola Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento As 20 principais lavouras apresentam aumento real de 9,8% E a pecuária é um recuo de 6% O valor das lavouras é de 367 bilhões e 600 milhões de reais Milho e soja representam 44% do valor das lavouras A pecuária é estimada em 168 bilhões e 400 milhões A justiça de São Paulo decretou a falência do grupo sucro-alcooleiro Infinity Bioenergy Do empresário Natalino Bertin Condenado por lavagem de dinheiro pela Lava Jato Uma das usinas que pertenciam à companhia fica em Naviraí Durante a tentativa de recuperação judicial A unidade passou a ser controlada por credoras A empresa abriu mão da indústria de Naviraí Como estratégia para reduzir o montante de dívidas Que na época girava em torno de 2 bilhões de reais Os gestores fizeram o mesmo com a baiana Ibira Alcool Dessa forma, os débitos caíram pela metade Mas nem assim a Infinity foi capaz de quitá-los A Sementes Sepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem Atendendo dourados e todo o estado Com ótimos preços e condições de pagamento A Sepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 E também os pânicos Aruana, Massai, Mombassa E ruzizienses com ótimo preço e prazo para pagamento Com entrega imediata na sua propriedade rural A Sepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada Associada à Embrapa e à Unipasto Sementes Sepad Vembar Torres Esquina com Benjamin Costã Antigas sementes Fandango Fones 3422-3362 e 99972-1541 Fale com Celso ou Vinícius O nosso convidado na sala de visita Traz pra você boas informações Comissão de Agricultura quer reverter norma do BC sobre crédito rural A Comissão de Agricultura vai pedir ao Governo Federal Que reveja decisões do Banco Central publicadas em junho Que fazem ajustes em normas do Plano Agrícola de 2017-2018 E que na visão dos deputados prejudicam o cooperativismo brasileiro As decisões, disseram, dificultam o acesso ao crédito Tornando mais cara a tomada de recursos por pequenos agricultores principalmente O Governo Federal anunciou para o Plano 2017-2018 A destinação de cerca de 190 bilhões de reais O volume de crédito para custeio e comercialização Ficará em aproximadamente 150 bilhões de reais Uma das resoluções do Banco Central Ajusta as regras de diversas operações previstas para o crédito rural Entre elas, o redirecionamento de fontes de recursos Para atividades comerciais e industriais de produtos agrícolas O que parlamentares e cooperados querem agora É que voltem às regras anteriores Foi o que pediu o deputado Valdir Colato do PMDB de Santa Catarina Um dos parlamentares que solicitaram audiência sobre o assunto Realizada na Comissão de Agricultura Para o agricultor, o agricultor vai ficar no prejuízo E não vai ter condições de competitividade Porque ele vai ter um custo tão alto Que ele não vai conseguir produzir E também, se produzir nesse custo alto Então ele vai transferir isso para o consumidor Que vai ter os produtos mais caros na mesa Os representantes do governo, no entanto, destacaram Que as cooperativas são sempre contempladas nos planos governamentais E até se mostraram sensíveis a possíveis ajustes Cláudio Filgueiras, do Banco Central, destacou o atendimento prioritário A pequenos e médios produtores É tentar atender da melhor forma possível os pequenos e médios E deixar uma parte do atendimento dos grandes para que eles buscassem no mercado Na avaliação de Márcio Freitas, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras A decisão praticamente retira as cooperativas do crédito rural brasileiro Não havendo uma reversão, isso nos causará uma invasão de recursos do produtor rural cooperado Para o sistema bancário, se eu tiver que tomar esse crédito no mercado E não no crédito rural De aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de reais no ano Isso é o que eu transferirei do meu cooperado, produtor rural Para o sistema bancário Dados citados por Márcio Freitas apontam a existência de 1.500 cooperativas agropecuárias no Brasil Com 1.100.000 cooperados Entre eles, 85% são pequenos produtores Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comitimáquinas, revendedora John Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém, 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sêmenes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Agradecendo a sua companhia Desejamos a todos uma ótima sexta-feira E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas Se Deus quiser e nos canais da Grande FM No Facebook e no Youtube Vocês podem assistir ao nosso programa Bom dia Dourados Bom dia Região